A dupla de assaltantes, agora vamos falar desse caso, eles viram a viatura, a polícia, se assustaram, tentaram fugir lá no Parque Piauí. Os dois jovens pilotavam uma moto que havia sido roubada e os dois acabaram, claro, sendo presos. Vamos conferir. A polícia militar prendeu dois jovens em atitude suspeita pelas ruas do Parque Piauí, na zona sul da capital piauiense. Segundo a polícia, a dupla acelerou a moto após perceber a viatura rondando a região. Os criminosos abandonaram o veículo e tentaram fugir pulando os muros da vizinhança. Após minutos de perseguição, a polícia fechou o perímetro da rua e conseguiu prendê-los. Os dois jovens foram identificados como Edivaldo da Silva Cruz e Jefferson do Nascimento Silva. A moto pilotada por eles foi roubada no dia 7 de dezembro. A dupla também carregava um revólver calibre .38 com munições picotadas.